Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é super inédito, tanto na minha vida quanto aqui no canal Toda Beleza. Pela primeira vez, estou meio coragem de barbear essa face, barbear, depilar, tirar os pelinhos, enfim. Esse é um vídeo de primeiras impressões. Vou compartilhar com vocês a minha experiência inicial e o resultado que eu vi de antemão. Sei que o vídeo é sobre pele, mas eu tô maquiada assim porque eu acabei de gravar essa make, aí eu fiquei com pena, falei, eu vou tirar não. Até para que vocês vejam também o resultado da maquiagem na pele após a depilação, após barbear. Porque esse já é o resultado da maquiagem pós remoção dos fios. E para fazer isso, eu contei com a ajuda dessas lâminas aqui. Sempre que vi essas lâminas, eu paquerava, pensava duas vezes e nunca pegava. Eu tinha receio, não botava muita fé. Eu comprei na Miniso, uma loja de utensílios japoneses que tem aqui no Rio de Janeiro. Não só no Rio, mas tem em outros estados também. Vem com quatro lâminas e custou R$9,90. Comprei essas lâminas esse final de semana, comentei lá nos stories e muitas de vocês pedindo para que eu testasse logo. Esse aparelhinho e essa forma de depilação eu já acompanho em alguns vídeos já faz um tempo, principalmente lá na gringa. As meninas de lá usam isso como quem usa batom na maquiagem. Pelo menos em alguns vídeos que eu acompanho. Mas sempre achei muito... Como eu posso dizer? Não botava fé. Tinha um certo medo, confesso. Eu tinha medo de cortar meu rosto e achar que aquilo ali de fato não ia funcionar. Até que a Karen Bachini compartilhou um vídeo onde ela conta a experiência pessoal dela sobre esse tipo de depilação. Inclusive, a lâmina que ela usou no vídeo foi justamente uma igual a essa aqui. Nesse vídeo ela fala que já faz isso há muito tempo, nunca teve problema. Relata a sua experiência pessoal. Se vocês quiserem conferir também logo depois do meu, vou deixar o link aqui para vocês irem lá conferir. E como a Karen já tem anos de experiência, seja no YouTube quanto com produtos de beleza, seja nacionais e importados, me senti mais confiante. Enfim, comprei a lâmina, trouxe para casa, testei. E assim, gente, eu não saio fazendo nada no afovamento, sabe? Eu sempre pesquiso bastante. Então tudo que eu trago aqui para vocês, além de ser experiências pessoais e particulares, eu busco saber um pouco antes. Não saio fazendo as coisas no alvoroço de qualquer jeito. Daí que eu vi vários vídeos, até de celebridade que usa isso aqui, uma especialista em cuidados com a pele. E todos falavam basicamente a mesma coisa. Basicamente, os benefícios desse tipo de depilação facial, além de eliminar os pelinhos, são deixar a pele mais iluminosa, iluminada e macia, melhora o aspecto e aparência da maquiagem e tem a questão da praticidade ao remover os pelos. Na hora que ela remove os fios, ela age como se estivesse removendo as células mortas do rosto, deixando de fato mais macia, mais lisa, mais limpa, digamos assim. Na embalagem desse aqui em específico, vem dizendo navalha para sombrancelha. Mas pelo que eu vi, isso aqui não é só para sombrancelha, é para o rosto em geral. Se vocês procurarem no YouTube, no Google, vídeos que falam sobre depilação facial, os títulos são de barbeando a pele, se eu não me engano. Os meninos utilizam justamente esse tipo aqui de lâmina. Então, ao meu ver, não é só para sombrancelha, mas sim para o rosto todo. Ele vem esticadinho na embalagem, mas é dobradinho. É uma lâmina, bem fininha. Não chega a ser uma navalha, uma coisa assim extremamente cortante. Mesmo assim, eu fiquei com receio de cortar minha cara. Ela é descartável. Pelo que eu vi, dá para você reutilizar por até umas 3 vezes. A maioria dos vídeos que eu vi lá das gringas, elas só lavavam o rosto com sabonete facial, limpavam. E logo em seguida, utilizavam a lâmina para poder remover os fios. Já no vídeo da Karen Bachini, ela utilizou e indicou aplicar um óleo facial antes. Até para que a lâmina deslizasse melhor. Eu achei a opção da Karen melhor e mais segura. Eu não tenho óleo facial, então apliquei um hidratante mais pesadinho, mais emoliente, que foi o creme da latinha azul da Nive. Eu apliquei como hidratante normal e em seguida eu passei a lâmina. A maioria indica para usar a lâmina assim, bem retinha no rosto e puxar seja para baixo ou para cima. A Karen Bachini já indicou para colocar a lâmina assim, deitadinha e raspar de cima para baixo ou de baixo para cima. Antes de utilizar, é importante esterilizar porque trata-se de uma lâmina. Eu passei álcool normal, tradicional. A Karen sugeriu álcool 70, mas eu não tenho. Mas eu fiz com o que eu tinha em casa mesmo. Como se tratava da primeira vez, gente, eu precisava me concentrar, então não consegui fazer e falar ao mesmo tempo. Daí que comecei a fazer, você precisa puxar a pele e depois passar a lâmina. No início eu não fui notando muita diferença. Não sei se é porque a minha mão estava leve demais por estar com medo, mas conforme eu fui pegando a mãe, eu fui firmando mais a mão e passando nas áreas com mais tranquilidade. E aí sim fui percebendo mais resultado. No buço, então, foi incrível. Faz um barulhinho, você sente como se estivesse raspando mesmo aquela área. De fato, removeu os pelos. E conforme eu fui perdendo a minha insegurança, eu senti mais firmeza na mão, fui pegando mais confiança no aparelho e me empolgando. De fato, o resultado foi melhorando. Tanto é que vocês estão vendo a minha empolgação, né? Olha quantos fios pelos saíram. Nunquinha na minha vida que eu depilei essa parte aqui, que inclusive eu acho que eu tô fazendo até besteira. Eu não sei se fica bom. Não sei, não cortava, não depilava porque nunca me incomodou. Olha, eu tô me sentindo num barbeiro. Olha os fios. Gente do céu. Olha aqui. O negocinho parece tão inofensivo. Parece que não faz nada. Bichinho de R$9,90. Estão vendo? E eu achava que isso aqui não fazia nem cosquinha. Tô chocada. E o buço não é de cá. De nada. Agora eu vou fazer do outro lado. Assim, mão leve, né? Nada de pesado também pra não sair rasgando a cara. A verdade é que eu acho que isso aqui nem tem essa capacidade, mas eu tô com medo de criar uma falha aqui. Mas pelo que eu vejo, a maioria não. Algumas meninas, de fato, não tem esse monte de cabelo aqui. E provavelmente, depilam, né? Ela vai arrumar a ideia. Eu vou começar de leve. Eu não tenho coragem de tirar logo tudo assim de uma vez, não. A sensação que eu tô sentindo aqui é como quem tem cabelo compridão e corta pela primeira vez. Olha isso! Meu Deus! E eu esqueci completamente a parte da sobrancelha. E ele é justamente pra isso, né? Eu não toco na minha sobrancelha. Tenho medo de fazer besteira, de lambrecar ela. Inclusive, não taco muito pelinho, porque semana passada eu fui na design. Ela fez a limpeza. Mas tem só alguns aqui que já cresceram bem de leve. Não sei se vai dar pra vocês verem. Eu vou tentar fazer assim, ó. Essa área aqui eu ainda não depilei, ó. Ó, bem pouquinho. Nessa área eu não tenho muito pelinho, não. Tô escutando aquele barulhinho de... Vocês estão vendo? Ó, vou botar o microfone aqui bem de perto pra vocês ouvirem. Ó, esse barulhinho que tá fazendo aqui. Gente, eu tô com medo surreal. Mas a ideia é só dar uma parada mesmo. Eu acho que esse da sobrancelha realmente não ia ter como ver resultado. Porque, como eu disse, eu limpei a sobrancelha essa semana. Semana passada, querido. Mas do rosto, o resultado é muito visível. Fiquei empolgar com as costeletas. Ó, os pelinhos da costeleta. Não sei se vai dar pra ver bem. E aí, depois dessa remoção, da depilação, desse barbear. O ideal é limpar a pele pra remover todos os pelinhos que ficaram, talvez, por ali. E aplicar o hidratante. Assim, graças a Deus, não machuquei meu rosto. Tá tudo em paz, tá tudo bem. Meu bulso tá lisinho, sem nada. Tranquilo, sem pelo. E a pele, ao toque, está muito macia. Muito lisinha. Ela, de fato, traz esse benefício de esfoliação. Pele mais macia, removendo células mortas. Não estou decepcionada, muito pelo contrário. Ao meu ver, é uma lâmina afiada. A nível de cortar esses pelinhos mais suaves. Não é aquela lâmina em ponto de rasgar tua pele. Primeira experiência, super aprovada. Como vocês viram, eu sou daquelas bem peludinha no rosto, né? Fiquei chocada, meio assustada e animada. Com relação a eliminar esses pelinhos aqui. Não consegui subir muito, porque eu fiquei com medo de fazer besteira. Vou pesquisar ainda sobre essa questão de costeleta direitinho. Depois eu elimino mais. Mas, inicialmente, eu gostei do resultado. Na preparação dessa maquiagem, eu utilizei apenas protetor solar. Base, contorno, blush. Não utilizei primer e nem iluminador. E o melhor, eu acho que é o toque. Eu estou sentindo um toque de pele bem macia, de fato. Sem esses pelinhos aqui. Está bem mais viçoso. Dá a sensação de que a base adaptou melhor a pele. A base se uniformizou melhor. Ficou mais lisinha, mais uniforme. Não sei explicar direito. Mas o resultado, de fato, bem satisfatório. Meu creme depilatório e fitinha nunca me decepcionaram. Apesar de que uma fitinha sempre deixava meio vermelhinha, né? Dá uma irritaçãozinha. Essa aqui realmente é mais rápida, mais prática. Uma coisa que é melhor eu já adiantar por aqui. Que eu sei que muitas vão perguntar. A questão dos pelos crescerem grossos. O que acontece, de fato, é que a lâmina vai cortar o pelo. Ele não vai arrancar da raiz. Ele vai cortar. Com o crescimento, você vai sentir algo pontudo. Porque ele está crescendo. Mas isso não quer dizer que ele vai crescer grosso. É só a ponta que você pode vir a sentir. Mas que isso não quer dizer que ele vai crescer grosso como barba. É algo que eu sempre digo. Vai certamente depender de cada pessoa. De cada tipo de pele. De cada organismo. Cada hormônio. Pode ser que o seu pelo, naturalmente, já seja um pouco mais grosso. Pode ser que você não tenha muito pelo e não sinta. Isso vai de cada um. Então, assim. Cada um tem sua experiência. Compartilha aqui com a gente. Se você teve uma experiência positiva ou negativa. Assim, a gente vai trocando. A gente vai vendo como foi a reação em cada um. Mas quanto ao crescimento do meu pelo. Eu não posso afirmar. Porque foi a primeira vez que eu usei. Não deu tempo ainda de crescer e visualizar. Então, eu preciso esperar para ver o que vai acontecer. Tomara que cresça direitinho. Do jeito que sempre foi. E esse foi o vídeo de hoje. Barbeando a face. Primeiro uso dessas lâminas faciais. Lâminas de sobrancelha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu tenha esclarecido todos os detalhes. Mas se ficou alguma dúvida. Tem algum detalhe também. Deixa aqui nos comentários. Que é super importante assim. A gente vai trocando experiências. Se você gostou do vídeo. Não se esqueça. Clique aqui no gostei. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.